Então começando mais um vídeo de Sanxia Awakening, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do Jamial chinês, principalmente a estreia do Su Kyo aqui. Sejam todos bem-vindos a mais vídeos aqui no canal do Nei e bora lá. Esse aqui infelizmente não vai ter o Ayori Divino porque o CR dele ainda não foi lançado e nem tem expectativas que ele iria aparecer aqui, mas vai que ele aparecesse aqui e a gente já apresentaria, né? Outro detalhe também que se você ainda não fez as apostas do Jamial de hoje, né? Até as 10 da noite, não esqueça de fazer as suas apostas, né? Então beleza, vamos começar aqui o vídeo. Então vocês vão ver que a taxa de winrate do Su Kyo está altíssima. Aqui eu vou mostrar bilgs também do Su Kyo e bora lá. Então tem esse daqui, bilva negra, padrãozinho, 4555, padrãozinho também, beleza? Esse aqui está focado na speed, né? Que tem a build speed e a build de dano, né? Que você foca aí em triplo ataque cósmico, dano cósmico e por aí vai. Essa aqui é uma build que vai usar tanto Artemis quanto Shun MM, beleza? E ela venceu também. E a gente vê que o nosso inimigo, ele usou uma build de Hypnos, uma build um pouquinho mais tanque com o Shun aqui na frente. Ele também usa a mesma build, né? Do Su Kyo para variar. Também ele está usando a speed ao invés da do dano cósmico. Então vamos conferir e a gente vê aqui que inicialmente Su Kyo jogou, Su Kyo venceu, né? Então é isso. Então bora ver aqui a primeira gameplay do Su Kyo. Quando a medida que for apresentando times repetitivos demais, a gente pula o time do Su Kyo. Su Kyo ali de capitão, né? Vamos colocar vezes 3, se vocês quiserem diminuir a velocidade, vai colocar aí no YouTube, né? Só para a gente ter mais lutas aqui no menor tempo de vídeo, né? Fazer pelo menos uns 15 minutos aí, eu acho, né? Não sei quanto vai ser a versão final aí do vídeo, beleza? Então aqui o combinho de Su Kyo mais 1 MM, que é um combo muito forte. Eu não sei o que o Saga de Gêmeos está fazendo aqui, cara. O Saga de Gêmeos... Ah, não é Kain, né? Viajei. Esse que era aquela skin do Saga. Beleza, então você vê que está enfrentando o time do Tapinha, mas o time do Tapinha está muito fraco, contra o Shun MM também. E ainda focou no Kain, que é um personagem muito tanque nas rodadas 1 e 2, principalmente na rodada 1, que ele tem uma redução de dano ainda maior. Beleza, ele não usou o duplo turno do Shun, ele usou mais para defender mesmo com a sua proteção. Olha só. Vamos ver se ele vai conseguir dar kill. Não conseguiu dar kill, mas faltou pouco, né? Vai finalizar ali, porque faltou pouco, né? Então, é isso. Vida segue. É uma comp bem interessante, né? Essa aqui, que sim. Gostei dessa comp de Tapinha do Kyo, com a Alune, mas o Alune não fica possuído nessa comp, eu acho. Não sei. O Alune é full 4, né? Então, ataque base, né? Isso aí não precisa... Nem eu complementar, mas vai que alguém pergunta, né? Vamos ver. Será que os Alunes aqui, eles têm um ataque base também, level 5? Mas o Alune também... O Alune do inimigo é esse aqui. Os dois estão usando Alune, reparei. É, os dois estão usando Alune, porque... Vivera atacado 23 vezes, né, velho? Então, os Alune aqui, tem um ataque base upado, mas não dá pra saber, porque aqui não dá pra clicar em cima, né? Beleza. Lembrando que ainda o Ayorid Vino tem chance de aparecer no... O servidor chinês, talvez, 4º ou 5º, mas eu acho que ninguém vai usar ele... Aqui no Jamiao, não, né? O Sukiô faleceu. Hippi, Sukiô. Mas ele conseguiu fazer um grande estrago já na roda da 1, né? É, Hippi. Aquela maldita... Como é que fala? Árvore, velho. Não, árvore é o inferno. É, e o time de cima ali, mesmo sem o Sukiô, mas o time tá muito da hora, velho. Gostei demais do time de cima. Então vamos pra outra luta dessa mesma equipe aqui, né? Vamos lá, pular pra ela. E nesse time, nós teremos aí o Hypnos também, que ainda não chegou o seu... CR para os free-to-play, né? Estamos aguardando o Ayorid Vino ser lançado para... E eles lancem no mercado, né? Então vamos ver. Esse time do cara é bem exótico pelo Shun. O Sukiô tá na frente do Shun. Nenhum usou o combinho do Doku, né? Que eu já trouxe um vídeo só mostrando o combinho do Doku. Vou deixar nos cards também. Mostrando aí umas 4 gameplays do Sukiô explodindo geral na roda da 1. Se você ainda não viu essa coisa absurda, né? Ó, conseguiu lá dar um ataque só. Esse aí é o Sukiô sem o seu duplo turno, né? Que ele vai focar no... No 1.000, mas eu acho que seria mais interessante o Shun na frente do Sukiô, que ele usaria tanto no 1.000 quanto no Sukiô. Ainda mais que o Sukiô na roda da 1 tem um dano muito superior comparado ao 1.000, né? Ah, beleza. Cada um faz o que você quer com a sua conta, né? Eu dou a minha opinião mesmo que ninguém pediu. Aí, olha as transformações do 1.000, velho. Que coisa mais exótica. Lembrando que o time de cima vai perder, então vai ficar um pouco inusitado como ele perderá também, né? O que é isso? Ele diminuiu a velocidade dele aqui? Ó, esse combinho é muito forte. Esse combinho é muito forte. Olha isso. Olha isso. Não, olha isso. Sem condições de 1.000 com o Sukiô, ó. É uma delícia, velho. É uma delícia. Esse é um combo muito forte. Eu acho melhor do que com o Artemis, né? Porque você força ele jogar duas vezes pra perder bastante pontos de vida. Se ele usar sua skill 2, já na... Já na rodada 2, né? Dá até pra usar na rodada 1, né? Se o seu tiver aí full 5 aí, por exemplo, já dá pra ele usar na rodada 1 mesmo, né? O ataque base e a segunda skill pra ele dar duas vezes a segunda skill. Olha isso. Olha as pedradas, velho. Olha essas pedradas. É. O Sukiô, dessa vez ele mitou. Não, a outra vez ele não mitou tanto não, mas dessa vez... Cara, ele foi tipo... O que o 1.000 fez aqui? O 1.000 começou a jogar... Agorainha. Quando o 1.000 começou a jogar, o Sukiô já tinha eliminado metade do time do cara todo, velho. Mesmo assim, o 1.000 faleceu. Mesmo sendo mais tanker, faleceu e o Sukiô arrebentou, velho. Olha isso. Ah, não. O Albafo que ele reviveu e ainda tinha que aguardar o novo ataque do Sukiô. Não, isso aí é muito quebrado, velho. Vamos para o próximo time. Esse time aqui tá bem parecido com o que nós acabamos de ver. Então, vou esquipar ele. Beleza? Tá com a mesma build também. E ele venceu pra variar. E aqui, novamente, o outro oponente usou o Sukiô e venceu também, né? Então, na taxa de vitória, bem da hora que ele tá usando a Persephone com Artemis e Shun. Então, por que o diferente do primeiro time? Vamos dar uma conferida. Eu comecei na terceira luta desse vídeo. Cadê aqui? O Sukiô tá lá em cima, mas eles não deixam rodar a tela aqui, né? Tá difícil rodar a tela. Deixa eu ficar aqui a casa do Sukiô. Então, lembrando que o Sukiô... Hum, nossa, foi neutralizado, hein? Será que o Orfeu vai finalizar ele? Mas, enfim. Ó, passou ali pro Milão. Não é mesmo, hein? Cara, a Comandante Pandora... Como o cara conseguiu perder com a Comandante Pandora foi ter uma Persephone, né? Cara, a Persephone tanca o Flagelo, velho. Que absurdo. Eu não sabia disso. Então, assim, ó. Pior personagem pra atacar o Flagelo, né? Se quer que o Flagelo faleça rápido, né? Imagina, dá cinco ricos no Flagelo. Misericórdia. Ah, já finalizou ali o Aldebo Divino, então... Né, Pandora é calta, mas também, né? Enfim. Ó, tomou... Nossa, rebentou ali a Esclamação de Atena. Não sei se o cara jogou muito bem nesta vez. Ó, o dano do Sukiô aqui. Lembrando que aqui o Jameão é um pouco mais balanceado, né? Não vai ter um cara muito fraco pra ter um cara muito forte. Lembrando também, tá vendo que o Sukiô, ele perdeu a água dele, o espelho? Será que não vai ficar traduzido isso? Quando ele perde isso, eu acho que ele não tem redução de dano, tá? Ele tem uma redução de dano só quando ele tem a barrinha ainda de negócio. Mas eles perderam? Ou será que a Persephone vai ganhar sozinha? Será que a Persephone vai ganhar sozinha? Ó, esse time é gameplay, a gente viu que o Sukiô não brilhou tanto, mais devido também por causa da Comandante Pandora, né? Ah, é uma Persephone tudo 5, né? Inclusive, hoje, eu devo ter feito a live, né? Que eu tô gravando esse vídeo de manhã, lá da minha Persephone final, duas horas jogando com ela no DG. Se vocês não viram esse vídeo, essa live, fica ligado lá. Lembrando também que é no meu outro canal, que eu alterei os nomes do meu canal de lives, tá? Vou deixar no comentário fixado também, pra vocês darem uma moral lá, que eu não tenho um K nele ainda, tá? Então quem quiser, dá aquela ajuda. E a Persephone acho que vai tancar, viu? Persephone aí, ó. Rodada 5, né, galera? É PV ao infinito, né? Mas o Xion ali, ele não falece mesmo, hein? Acho que esse Xion aqui tá nos 5 rodadas aqui. Ó, e como o Kano dá vários Higgs, ela ativa um Shield pra cada Hit do Kano. Nossa Senhora. É, Fih. 260 mil. Tá. Depois dessa, eu acho que a gente merece um like aí pra procurar o próximo time, hein? Se inscrever, se você é novo por aqui, e se inscrever lá no NemLives também, né? No meu novo canal de lives, de lives, de lives. Comentário fixado. Então aqui é o primeiro time que nós vemos perdendo, né? Com o Sukiyo. Ele tá com tapinha novamente, então... Não, mas ele perdeu pra quem? Pra outro Sukiyo, né? Então pra um Sukiyo contra o Sukiyo, alguém tem que perder. E tá com um time de tapinha aqui também, né? Agora com a Raiashik, então não são times inovadores, vamos procurar algumas novas builds. Aqui mais um time de Hypnos com o Sukiyo também, né? Padrãozinho. Temos um outro time de tapinha com o Albafka também, beleza? Só que esse time aqui, ele perdeu, galera. Ele perdeu. Vamos conferir então o porquê que o Sukiyo perdeu pra outro time de tapinha também, parece, né? O time de tapinha tá assim, reinando. Temos ali um Aldeba divino que é cauta do Sukiyo também. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu queria essa skin da Artemis, vai ter aquela skin dela com silicone, mas eu não gosto dela não, velho. Eu acho mais essa futurista aqui. ali ele já flopou o... o ataque e tudo, né? Do Aldeba divino. Só vai focar no Sukiyo. Ativou o... o shield, né? Igual o Doku divino, pra quem não sabe. Então é um pouquinho difícil eliminar o Sukiyo se você não dá kill nele de uma vez, ele vai ativar essa vida extra dele também, né? Escondeu o Sukiyo, que vai durar mais na gameplay. E a galera aqui conta muito com ele. E ele vai ficar com dano absurdo aqui, né, galera? Afinal de contas, ele tá com a Viúva Negra, né? Vamos ver o que ele vai fazer com o Alone. Será que ele já vai dar kill no Alone? Ah, o Alone ficou invisível, hein? Olha o dano do Sukiyo. A gente sabe que esse time de baixo vai perder, mas olha só, ele conseguiu praticamente dar kill no Alone, né? Praticamente. E dar kill no Odisseus ainda na sua forma de ressurreição, né? Que é uma forma que tem bastante redução de dano. Então se fosse um personagem a lógica é que tá todo mundo... Ah, tem um Aldeba divino no time do inimigo. Então, acaba transferindo dano para o Aldeba divino. Ou seja, o RNG daria kill fácil, né? Ativaria a árvore aí no caso do Alone. Mas aí, né? O Aldeba... O RNG foi lá no Sukiyo e liga segue. Ou não? Bem, agora eu tô viajando. Mas aí a decadência aí do Saga, né? O Saga, infelizmente, faleceu. Só que tô lembrando, né? O time do Saga que jogou na primeira gameplay, ele venceu ou perdeu, hein? Ele tava no time do Sukiyo? Vamos ver o Aldeba porque ele recupera a vida mesmo com a alma retirada. Ele não recupera a vida, hein? Muito bom, muito bom. Isso aí eu não tinha visto, não. Taurão, velho. Taurão também é outro personagem diferenciado, né? Muito diferenciado. Calone batendo quantos aqui, né? Seus 364.000 Peixincha e vamos procurar mais build. Temos uma build aqui bem diferente, né? Do com Poseidon com Shiro e o Divino, né? A primeira vez que nós vamos ver aqui uma build com Shiro e o Divino. Venceu pra variar. E temos uma outra aqui também já com a Persephone e Hypnos e Shun o MM. Vamos conferir mais build e depois a gente volta com essa aqui do Poseidon e Shiro e o Divino. Temos mais uma que venceu do Tapinha, né? Pra variar. E aqui temos uma outra build que perdeu mas é a build de Tapinha com Caim e mesmo assim perdeu pra esse time aqui de Ish, velho. Ish? Poxa, puxando quem é esse Ish aqui? Não sei. Outra build aqui que o Sukiyo ele venceu, né? Tapinha pra variar. O inimigo usou também outra build com o Shiro e o Divino aqui também com o Hypnos 2MM nossa, um time tanqueiro só com o Sukiyo mitando, né? Essa aqui acho que vai ser que a gente vai finalizar o vídeo. Vamos ver só o último time aqui os outros que eu não consegui apresentar é porque foi o WO. Temos o outro aqui também outro time tanqueiro aqui também mas como esse cara deu 3x0 aqui o cara aqui pode ser frango, né? Ainda mais cara, ele usou gestalt. Então vamos conferir aqui a última gameplay desse vídeo que vai ser a do Sukiyo como o atacante principal, né? Que temos a Atena mas a Atena não é aquela que ataca tão bem assim temos o Hypnos pra gente hypar o Hypnos também e se você não deu o like é o momento pra deixar aquele like também reforçando aí o vídeo pra gente bombar esse vídeo e aumentar o hype com o Sukiyo que tá imitando demais. cara, como aí tá seu hype pro Sukiyo como tá seus recursos aí pro Sukiyo hein? Eu vou deixar o vídeo também nos cards como são as sugestões de upskill do Sukiyo tá? Esse aqui ele deve estar usando um build lento né? Porque o Sukiyo tá depois de tirar o Divino eu já tenho um vídeo do Sukiyo as formas de gastar libros nele o que que ele vai ficar ruim se você não deixar ele 4555 e é isso ele já eliminou a Tene e ele tá enfrentando o Comandante Pandora né galera tem isso aí também ó, ele não foi não tirou a alma do Sukiyo foi na do Hypnus ou é porque ele tinha colocado o pesadelo no Hypnus acho que não né ele tinha colocado no Orfeu porque tipo assim se o Hypnus ativa o pesadelo em alguém esse alvo por exemplo no Aldebo o Aldebo não consegue tirar a alma de quem ele quer se ativar a confusão né? olha só porque que o Orfeu sumiu do meta o Orfeu não fez nada o Orfeu aqui no chinês tá muito decadente por causa do Hypnus o Hypnus tá muito forte já eliminou cara o Hypnus eliminou o Aldebo Divino praticamente mais o Orfeu tá? dica aí pra galera pra quem acha que o meu Deus favorita é Flop é deu um ataque final aí ó cabuloso mas não consigo fazer muita coisa Athena executou que Athena é essa vibe inclusive vai ter a skill dela no Mercadarino de Honra velho tô muito feliz acho que até o final do ano consigo deixar ela 1-4-5-5 a minha é 1-4-5-2 nossa olha esse dano olha esse dano olha esse dano caramba 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 flagelo eliminou o time todo agora só Shiryu Divino contra todos é já sabe né bateu voltou a kill será que ele vai trancar ah nossa ele vai bater vai devolver 8 o negócio mandou de Pandora ela só tem a opção de colocar no flagelo né e perder a vez devolveu o ataque Mito virou 620 mil galera vocês viram aqui 620 mil ai ai tá postergando o Dooku ali ó o Dooku virou lenda ele aqui ele poderia ficar fazendo o comandante Pandora virar flagelo ó o Shiryu virar flagelo e deixar o o o Debo Divino eliminar né claro uma alternativa não sei se daria certo também enfim portanto o Shiryu Divino também brilhou demais nesse vídeo então é isso que é o Beleza Amazonas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido para mais vídeos aqui eu vou deixar o Jump Skill dele e o do combo do Dooku Divino que ninguém usou aqui vocês não viram eu vou deixar nos cards não esqueça do comentário fixado também para dar aquela moralzinha lá no novo canal de Nen lives para a gente bater um K lá beleza então é isso vou ficar por aqui e até a próxima fui e até a próxima